Olá pessoal sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Harry Potter e o... Oi! É o quê? E a Ordem de Fênix, não é? Eu acho que é. Harry Potter e a Ordem de Fênix. Já estava tudo baralhado. Ah, já não sei o que digo. Amigos, vamos... Pronto, vamos para aqui. As cadras é que se sabem. Sai. Sai. Não, não gosto de segredos. Ou dai segredos. Principalmente com os meus. Eu pergunto-me se já houve mortes em Hogwarts por causa destas porras destas cadas. Era algo que eu gostaria bastante de saber. É para aqui. É para aqui. Lá os pão as cadas. Ó amigo. Cadas faz favor. E deixa ver se é logo ao correr. Oi. Não. Ó gorda. Ó. Não. Calma. Então. Vamos embora. Sim. Para aqui. Exatamente. Continuando. Boa. Lindo manino. Muito bonito. Puto. Puto. Vamos continuar. Não sei o que é que se pode fazer comigo. Sim. Realmente usar aquele porra ali que a retrataira é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se ele ao menos não dissesse qualquer coisa, não é? Ah. Ok. Foi fácil. Ok. Ok. Tem muita gente. Ah. Mas, por favor. Onde está o brote? O brote está lá. Eu não posso passar por causa dos mentores. F***ing. Certo. Ok. Vamos ver quem é. Que falta? Ok. Padman não sei o que. Hey Harry o que? Hã? O que? Vamos ver só uma coisa. George Weasley. Colin não sei o que. Cho Chang. Por exemplo. Cho Chang que está lá e não está lá. Ai. Ele tem uma fotografia do Cedric. Oh meu Deus. Ok. O que é que tu queres? Um pen? Não. E vamos fazer algo legal. Ah. Claro. Posso espetá-lo no Dementor. Acho que só sei a palavra. Como é esta, Harry? Estás pronta para ensinar-me algo? Reducto. Não. Não me lembro. Reducto. Não usei-se isso durante o Torno de Triwizard? Diz-se que precisa de atender, então rotar a sua mão anti-cloco e dizer Reducto. Pois. Faz sentido dizer o nome do feitiço quando o fazemos. Contra-Fatekais. Reducto. Caraca. Não. Cuidado que isto não é. Eu comprei isto no Nikkei A. Do tipo. Sou mesmo um. Oh Ginny. Calma-te. Ok? Eu vou acabar de matar um do meu. Dolor feito de madeira. Pfff. Bem feito. Franchkis? Só brincando. Vamos ver se qualquer um aqui é tão bom que Ginny. Obrigado por você, Harry. Hum hum hum. As hater, Ginny. Você disse. 8 de 28 membros ainda rumo. Ofrecar-me. Ok. O que é que tu queres, mas? Vai-te cagar. Mais. Tu, piste. Cala-te. Que esta porca. Quem é que é este porco? Alô? Tudo bem contigo? Eu sei. Cala-te. Não quero piste. Ai confusão. Pronto. Hum. A show é a nossa amiga. A show é a nossa colega. Vamos fazer a show aquilo que ela... Que eu volto andar a fazer com a ego. Aquele porco, não é? É. Ou seja, nós vamos ajudá-los. E o Louis Jordan também está com eles. Hum. Nós ajudá-los. E eles vão para lá. São chamados. E terceiros. Terceiros, pá. Porcos. Porcos. Vamos então ter com as meninas... Indianas. Pá, não há... O que é que querem que eu diga? São indianas. É pá de meia para... Tipo de coisa. Não me lembro do nome. Vamos subir ainda mais. Divination. Olá, Harry. Olá, amigo. Olá, caralho. E aí, sob. E aí, sob. E aí, sob. E aí, sob. E aí, não para de subir aí. Oi. Olá, boa tarde, meninas. Olá, meninas. Nós não estivemos lá. Aquele toad, Umbridge, está lá com o professor Trelawney. Umbridge, está lá com o professor Trelawney. Umbridge, está lá com o professor Trelawney, desde que estúpida inspecção que ela fez. Você, c-c-c-c-c-c-c-me? Eu... Estou aqui há 16 anos. Hogwarts é... O meu... O meu... Ah, é aquela professora dos bolos de espelho. Acho que, ó. Está aí com o caralho. Nós estou em erro, não é? Ah, 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 ah. Não crie por mim, Argentina. Ah, 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 ah. Parece que a sua classificação divina foi cancelada. Ah, o professor Trelawney. Opa, a reunião da reunião da DA. Qualquer coisa para mostrar aquela mulher Umbridge. Muito bom. Entendeu? Elas aparecem. Ah, 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 ah. Isto aconteceu no filme também. Vocês, não sei se... Vocês viram o filme, mas... Ah, 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 ele estava a falar com as meninas. E elas... E depois, de repente houve um fake para o negro. E... Opa, já está. Já. Querem pôr o Snap lá no meio? Bora. Bora, 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 bora. Não, não vamos fazer isso. Que era estúpido. Não é? Estúpido. E este também. E... Ok. Ah, Colin McGreevy. Vamos. Colin. Colin. Colin McGreevy. Spina-se. Ah? Quem? Oh. Olá. Boa noite. Né? Beijo. Olá. Toda a gente conhece o Harry. Por que será? Mr. Popular. Harry Potter. Ok. Follow the steps, Harry. Follow the steps. You freaking motherfuckings. Ok. Passa pela porta. Tá. Tô bom. Tu gostas tanto de patar portas. Tu adoras passar portas. Sempre que passo por estas escadas eu rezo para que elas não se mexam. Porque isso atrasa a gravação, não é? Uns belos segundos. Pronto. Filha da mãe. Epá. Põe teu portão um pouco, meu. Ah. Pronto. Ok. Aqui. Awesome. Tô bom. Ai. Olhem ele a descer as escadinhas. Metem as mãozinhas a T-Rex. Olá. Boa tarde. Queria então. Proceder. A adoecimento das escadas. Oh. Então. Que é isto? Muito obrigado. Vamos então recuperar a câmara para o moço da câmara. Tá engraçado. Porque câmara. Dos segredos. Não é? A câmara. Dos segredos. Ya. Ya. É um puto. Que engraçado. Que tinha uma câmara de filmar. Ele não sabe. O escondeu. E agora vai ter que a procurar. Pokémon. Ah. Não. Não é bem. Ok. Vamos fazer reparo nestas folhas. Ah não. Puta que pariu as folhas. Pai para onde? Ah. Aqui. Ah. Então mas. Ok. Agora. Para onde? Aqui. É pá. Não me explicam. Está mal feito. Está mal feito. Pronto. E aí. Eu lembro-me desta parte no jogo da PSP. Shhh. Era espetacular. Demorava era bué da tempo a passar. Porque as coisas. Isto. É. O que é Colin? O que é Colin? Olá Colin. O McFerrol. O que você está fazendo? Año. Olá Colin. Eu tenho uma foto de alguns Slytherins que o bullying a primeira ano. Você sabe. Portanto teríamos evidências. Mas eles colocaram minha câmera no rosto. Não se preocupe. Harry vai vir para ti. Você vai? Obrigado Harry, isso é brilhante! Está lá! Como vai conseguir? O que você faz, eu acredito que vai ser legal Eu não sei o que aconteceu aqui Mas não é bom de certeza É te louco porquê carago? Reparo Espetacular! Alunos a repararem a porra das escolas Ai mano! Mano! Ok, vamos subir isto Oh, mais uma coisinha para reparar Reparem! Não! Para de esfregar a parede meu Imaginem que a varinhão é um amilo Pronto, já porcos Vocês são mesmo porcos meu O que é isto? Calem-se, vocês sabem o que estou a falar Eu não sei o que é aquilo É uma pressure plate com... Com coisas? É? Ok Reparo Mais uma Hidden Hogwarts Symbol Espantoso como os símbolos aparecem do chão Com um simples reparo Um simples movimento Com licença O Henry consegue... Eles conseguem reparar tudo É... Claro que é simples É magia, não é? Vamos reparar isto também Não Sai daí, amigo Primeiro tens que reparar Ok Reparo Agora É... Pois é, vão-cló Claro E a seguir vai ser O outro está ali atrás Eu estou a belas! Eu estou a belas! Vocês não me escapem! Eu estou a belas! A próxima será então o que é? Aquilo Que vais reparar Lindo menino Eu lembro que me darei... Eu demorei... Este é das partes que eu mais me lembro Pronto Demorei muito tempo a descobrir que podia fazer reparar naquele cano E eu lembro que fiquei... Estúpido! Tu és tão estúpido E pronto Olha, consegui os quatro coisas Não sei para que é que serve Não faço puto de ideia Não faço mesmo Portanto, vamos continuar Que é espetacular Pois Isto faz um sentido Do carago Ter um porco espinho O que é isto? Ok Não Portanto Eu gostava de Fazer para baixo Não Para cima Não E ao contrário E ao contrário Também não Portanto, fiquei bem Eu não tenho tempo para chit chat agora O que? O que? O que? O que ele fala? Oh, bom Estou feliz que você decidiu falar comigo Isso é verdade Como é que ele fala? O que é isso? Acordo Ok Vamos tentar subir isto Ok Eh pá O Harry é uma maluca Pá Ele nunca... Oi Não escorregues, moço Continuá-las Tá bom Olhem para isto Nunca nenhum feiticeiro foi tão longe Mas... Era meio meu que me punhar ali Que nem... Uma queda daquelas nem reparava Hum Ele está a lavar as janelas Cuidado Harry, não cai Ah, eu não consigo mandar para fora Pó E agora vais-te agarrar a onda E ainda tinhas as janelas E agora aí estás lixado Vamos ver se eu consigo só aqui olhar para cima Não, não consigo É no boa Ok Vamos continuar a andar Saca da varinha Mete-a no chão Ou empurra lá para baixo Pode ser que se parte E o voo de morte Yeah Vamos ganhar E agora amigo? E agora? Ahn? Pois é Agora lixaste Mesmo bem Ou então não Agarra-te isso Sobe E só mais Que maluca este Oh meu Deus Total Ai que doida Isso Eu preciso de algo que você pode criar Ok Como o que? Ok, a câmera está ali Nunca pensei em estar no telhado Ok Eu posso Não Opa Eu acho que fiz bocaria Eu acho que fiz Pupu Eu estou perto de uma coisa que posso trapar O quê? Aqui não Eu sei que posso fazer climb nisto O problema é Como? E para quê? Oh Ah Ok E vamos descer mais Não, não vamos descer mais Porque ele não quer É claro Ele não quer isto Teste todo o tempo Harry Tudo bem Eu nem estou a espreguiçar nem nada Não é? Eu nem estou a espreguiçar nem nada Eu tenho tempo pá Muito tempo eu tenho Não? Isto tem pó Isto tem pó Isto tem pó Isto tem pó Ah Nunca é bom Coisas Com pó Não é Não Algo me diz que não é por aqui Sobe 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 Consegues subir mais? Não Boa porca Você precisa de algo que eu quero que lá Ah não Oi? Calma É x2 examinete Aquela hornetail quase me Hã? Pelo menos não há dragões Apenas não há dragões Apenas não há umbra Apenas não há umbra Apenas não há umbra Selfie O que é que é suposto Ok Calma Reparo Não Não Não? Ok Está na hora de irmos embora Ahm Pssssss Tô feliz Meu Ele não faz porra de ideia Do que se passa Meu Ele não Eu Porque supostamente Deveríamos Oh maluca Calma 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 Então Se ele consegue estar aqui Não Calma Só para aqui Consegues descer aqui? Não Oh oh Não não consegue Ok Aparentemente ele vai ter que descer assim Oh Calma amigo Tem calma Sai Isso Pronto Já sabemos que não é por aqui Tá bom Tá bom Qualquer coisa acontecerá Neste momento Qualquer instante Qualquer instante Ok Desce daí se faz sabor Por favor Eles estão aqui em baixa espera Ah tão fofos Muito Especial Bonito Ui Tão contente que eu estou Vamos tentar nos pôr em cima destas coisas Mas era isto mesmo que eu queria que acontecesse Nada Exatamente Nada Espantoso A forma como uma pessoa consegue não conseguir nada Ok Calma Wingardium Leviosa Pum A mesma bochecha Este tudo vai para ali Ah tão Cagaste naquilo porquê? Hum É suposto Bem Parece que sim Ah Já agora vamos ver o que é que isto acontece Ah Claro que tem que ajudar né Senão isto não vai à vida Não Ali Não Não estúpido Não Normal Ah pronto assim já não Ok Eu não sei o que é suposto fazer Harry Para de comer coisas assim Já doa Obrigado Hum Ok Isto é Aqui Isto Ok Opa Coloca Bonito Ok E aqui Ok Aqui Carago Tem calma Ah ok Ele está mesmo a colocar aquilo em cima dos shimmels Portanto é mesmo suposto para fazer isto Para se fazer não É mesmo suposto fazer Eu não sei Um O que é que é que é? Não sei se a pessoa que está na busca O que é que é? Não sei se o que é que é que está na busca Eu não sei onde é que isto foi. Não estava muito longe. Não estava nada longe. Vamos ver o que é que isto nos dá. E aí? Fogo. É um desfogo. Ah, e muitas bolinhas. É bom, é bom. É bom. Sim, para o próximo upgrade. É espantoso. A nível de tudo. Até porque muita coisa. Tu consegues trepar, amigo. Pois, já percebi. Estúpida. Vamos pegar neste banco. E vamos colocá-lo. Aqui. Exato. Mete no chão. Eu acho que é mesmo suposto fazer isto. Eee, sou um gênio, caraca. Ok. Puxa direto. Para o slide. Nós fazemos uma ótima equipe, não é, Harry? É claro, amigo. Claro que sim. Claro. Já me chegam aqueles dois bestas. Uma tem mania que é inteligente e a outra tem mania que é parvo. E eu sou o Harry Potter, portanto. Não mandas. Ah, e o que é isto? Ah, ganhei uma cena do Fred e do George. Eu estou muito contente com este episódio. Porque estamos a fazer muitos avanços, não é? Não, não estamos. Estamos a fazer algumas coisas. Ganhamos já alguns apaguetes. É pá, mas tu andas, moço. Obrigado. Um, seidel, 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 seidel. Oi. Oh, não, não. Não, não, não. For fuck's sake, que sério. Como é que é suposto que eu... Ok, precisa pegar uma. Precisa pegar uma. Valeu. Sai. Pronto. Sai. Pronto. Vamos então olhar lá para cima. Oh, Myrtle. Ai, por que é largo, meu? Obrigado. Ok. Precisa. Precisa ir lá para cima. Nós não conseguimos olhar para cima, moça. Agora nós temos que subir aquilo tudo para arranjar aquilo. Ok. Portanto, eu, muito provavelmente, vou me deixando em face de borda. Vou fazer qualquer coisa. Portanto, Estou... É isto. Ou tentar cortar partes disto. Ou fazer isto mais curtinho. Ou algo do género, não é? O que é a vida sem um sorriso? Isto não tem nada a ver, meu. O que é a vida sem um sorriso? É uma vida sem sorriso. É uma vida com... Tristeza, se calhar. E vocês não querem tristeza. Eu não estou a me oticiar, meu Deus. Por que é que estou a me oticiar, meu Deus? Por que é que estou a me oticiar, meu Deus? Por que é que estou a me oticiar, meu Deus? O que aconteceu? Porque este é o meu canal da façada da peça. Não, este é o nosso canal. O canal é meu porque foi o que eu queria. Mas vocês é que estão a andar lá. Vocês estão a ver os vídeos e tudo mais. Portanto, vou criar o nosso. Amigo, vou-me sentar assim. Tu faz aquilo que eu quero. Vais estrapar isso. Vais subir esta pecaria. Ok. E vais para ali. Isso. E vais correr, que eu não estou para estar a andar. Dá muito trabalho. E vais arranjar... Isto. Estrela para fora. Não, isto tem que arranjar. É isto. Oh, my fucking God. A sério que eu não consigo arranjar aquilo? Então, como é que é suposto que eu... Oh, my fucking God. A sério? Oh, my fucking God. Ainda me mataram já, caraco. Ok. Assim. Oh, oh. Encontrei o poste. Encontrei o poste. Onde ele não estava à espera desta. Ok. Oh, pai. Eu sou tão fixe. Ok. Ali. Yeah, motherfucker. Você é... Eu sei que eu sou uma grande b****. Eu sei que eu sou uma grande b****. É Britney b****. Eu quero dizer, Harry b****. Portanto, vais trepar isto. E vais por aqui. E esta hora ele está a pensar. Puta que pariu. Tu por causa de uma merda de uma câmera. Vais comprar a Vortan que é mais barato. Ok. Vais. Colocar. Reparo. E... Pá. Espetacular. Ele vai fazer... Axel camera. Não é action. É Axel camera. Ou então não. Se calhar vai fazer... Drops camera. E a câmera pum. Está telas primeiro no chão. Ok. É mesmo isso que ele vai fazer. Ok. Vais meter lá aqui. Ok. Para vocês. Ui. Por pouco amigo. Esta hora está ele. E que é da p***. Está que uma merda de um briol. Ai que caralho. Nunca mais faço isto por nada. O Vodemar diz que pode ficar com a porra de Hogwarts. Se eu junto-me a ele. Mas eu não volto a subir mais em esta porra mano. Ai. Iiii. Querem-me daqui. É. Portanto. Conseguimos mais uma pessoa. Para a ordem. Que é muita boa. É mesmo muita bom. E não só. Também recuperamos a porra da câmera dele. Que ele vai... Comprar-me uma... Calhar. Ah obrigado. Agora já posso vender ele no LX. Si. Cabrão. Opa. Calma. Iii. Sua linda menina. Eu sei que sou bom. Eu gostaria de fazer um boi. 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 Você acha que você poderia dizer a história de como você conseguiu a minha câmera? Talvez Harry vai dizer a Dennis se você trazer ele para a reunião da A. Sim, claro. Eu não vou perder nenhum de essas reuniões. Harry, você vai ser um bom professor. Eu sei. Vem para a sala de arquitetura. É o 7º. Sim, ok. Eu vou estar lá. É um boi para trazer a minha câmera? Não, provavelmente não. Nós não queremos fotos de uma reunião secreta. Eu não vou trazer. Então, ótimo. Sem problema. Obrigada, Harry. Eu vejo você depois. Tchau. É um boi. É um boi estranho. Não sei. É um boi estranho. Não acho. É um boi. 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 Bem, pelo menos eles não acreditam, Harry. Vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Ponham gostos. Subscrevam. Eu vejo no próximo episódio da Daquilo Com a Bezerra. Até lá. Tchau.